Mas é um Arraiá Pra Lá de especial, que vai voltar também a partir de hoje, depois de dois anos sem ser realizado, o Arraiá da FUNAD, uma tradição aí, não só pra quem é atendido pela FUNAD, mas pra todos nós que acompanhamos as notícias. Vai trazer muita alegria pros pacientes lá da instituição. Vamos ao vivo pra FUNAD? Olha como tá bonita a nossa FUNAD. Charles Moraes já está por lá. Ô, Charles, já tem matuto e matuta aí pronto pra esse Arraiá? Diga aí! Tchau, tchau! ...ser realizado, claro, por conta da pandemia. E essa imagem vai descrever totalmente a expectativa das famílias que são atendidas pela FUNAD. Olha a quantidade de gente por aqui, na maior expectativa. Vou conversar com a Simone Jordão, presidente da FUNAD. Simone, bom dia! Como tá o coraçãozinho hoje? Qual que é a programação nessa data? É, realmente essa data é muito especial. Depois de dois anos, né, parado aqui, as famílias, os usuários e todos os trabalhadores da instituição estão aqui com muito prazer pra que a gente faça esse lindo Arraiá hoje. O que é a programação pra hoje? O que vocês prepararam? É, nós preparamos quadrilha, nós preparamos comidas típicas, nós temos a apresentação dos meninos, sorteios, temos um forró pé de serra aqui que os meninos adoram também. Então, o que a gente vai fazer hoje é tudo que envolve a cultura nordestina, o que envolve o São João e que as pessoas gostam de verdade. Isso foi feito com muito carinho, por todas as famílias que se envolveram também. Então, hoje é um dia de festa aqui na instituição. Presidente, como que você vê a importância desse momento lúdico pra instituição nesse processo de reabilitação? Eu acho que a arte, ela agrega muito. A arte, ela faz com que as pessoas colaborem muito com o processo de reabilitação, unem as pessoas e, sobretudo, resgatam a nossa cultura. Eu acho que é muito importante. A FUNAD, esses temas específicos, em épocas específicas, a gente trabalha com os meninos de forma pedagógica também. Então, isso é muito importante. Simone, muito obrigado pela participação. Bom dia, boa festa pra vocês. Oani, antes de ir embora, mostrar aqui rapidinho. Olha só que lindeza, essa rainha do milho que está aqui toda preparada pro evento. A senhora veio da onde? Bom dia. Bom dia, vem de Mamanguá pra festa da FUNAD. A minha filha adora a brincadeira daqui da FUNAD. É onde ela se divirta. Ela fica muito feliz quando ela tá aqui. Obrigado, viu? Boa festa pra vocês. Momento de confraternização e todos os detalhes a gente mostra ao longo do nosso jornalismo, viu, Ani? Charles, obrigada. Mande um beijo pra Simone, pra toda a família da FUNAD. Um beijo pra Maria Helena Rangel, né, que também tá aí. Ave Maria, como eu amo esse lugar. É isso, meu povo. 7h52. Vem pra cá, que agora a minha dica é pra você que tá me assistindo.